Está difícil de entender Não vejo a hora de encontrar você Escuta aqui no que eu vou te dizer Se está no bar ele tá lá com outra Olha as mensagens entre eu e você Faz tempo que eu te quero deixa acontecer Preciso de uma chance pra beijar sua boca Ou te deixar louca Para na minha cama e fala que me ama Nosso jogo é jogado em cima da cama O beijo encaixou até a língua encostou Arrepio o corpo inteiro embaixo do cobertor Para na minha cama e fala que me ama Larga logo desse cara que só te engana Põe a roupa e o sapato que a gente se encontrou Tô na porta dessa casa, abre logo por favor Não vejo a hora de encontrar você Escuta aqui no que eu vou te dizer Se está no bar ele tava com outra Olha as mensagens entre eu e você Faz tempo que eu te quero, deixa acontecer Preciso de uma chance pra beijar sua boca E eu vou te deixar rouca Para na minha cama e fala que me ama Nosso jogo é jogado em cima da cama O beijo encaixou até a língua encostou Arrepio o ponteiro embaixo do cobertor Para na minha cama e fala que me ama Malaga logo desse cara que só te engana Põe a roupa e o sapato que a gente se encontrou Tô na porta dessa casa, abre logo por favor Para na minha cama e fala que me ama Nosso jogo é jogado em cima da cama O beijo encaixou até a língua encostou Arrepio o ponteiro embaixo do cobertor Para na minha cama e fala que me ama Malaga logo desse cara que só te engana Põe a roupa e o sapato que a gente se encontrou Tô na porta dessa casa, abre logo por favor